Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos confeccionar um turbante, mais um turbante para a recém-nascida gente, para a minha bebê, para a minha fofurice, para a minha princesinha. Olha só, eu sugiro a você agora como mãe e como artesã que façam produtos, façam peças que proporcione conforto para a criança. Gente, nada de coisa muito apertadinha, o tricoline ele não vai esticar, certo? Ele não vai ficar tão arrumadinho na cabeça, então faça turbante com malha. Uma artesã, ela falou assim, Gê, eu vou fazer com a elanca. Gente, maravilhoso! A elanca ela estica, ela dá aquela segurança, ó, e ela não amassa. A malha e a elanca não amassam. Esse turbantezinho todo fofureco, todo miolinho, que eu tô até com vontade de fazer um pra mim, ó, fica aqui. Deixa a mamãe fazer aqui, que não vai caber na minha cabeça, né gente? Eu tenho um cabeção. Olha só, ele ajusta o tamanho. Se a cabecinha for menorzinha, eu vou ajustando aqui, ó, certo? Aí a minha bonequinha vai crescendo e manhinha já vai ajustando aqui o tamanho, gente. Não tem segredo, tá? O segredo é malha e costura embutida. Então vamos deixar de blá 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 e vem comigo. Então, meus amores, vamos começar a fazer o nosso turbante infantil para recém-nascido. De zero mês, eu acredito que até os seis meses dá certo essa medida, esse tamanho, certo? Aí se você já tiver outra medida, você coloca aqui, não tem problema. O problema é só se não fizer, aí realmente dá problema. Ó, então você vem aqui, você vai ter a sua malha com a estampa bem fofa, aquela estampa que encanta o coração de nós mamães. Ó, e essa malha, ela precisa esticar bem, certo? E ela tem um lado que estica melhor. O meu lado vai ser esse aqui, essa direção. Então você vai testar aí na sua cidade a malha que você tem disponível. O meu cortador circular, ele tá cortando rapidinho porque eu troquei essa semana a lâmina. Então, pra mim, ou eu tenho que amolar a cada dez dias, ou eu tenho que trocar a lâmina mais ou menos uma ou duas vezes por mês, ok? Ó, o meu retalho tem 22 centímetros de altura com 60 centímetros de comprimento, certo? Eu vou imaginar, eu adoro, amo demais fazer isso. Eu vou imaginar uma altura aqui pra mim, certo? Eu creio que essa altura tá bacana. Então, em polegadas são uma, duas, três. Três polegadas em centímetros são oito centímetros. Se você quiser menos largo, você faz. Se você quiser mais largo, você faz. Você se joga, amiga, se joga pra ser feliz. Aí eu queria o quê? Lembra que eu quero três polegadas? Aqui na minha base de corte eu tenho três polegadas. Então, eu posiciono aqui a minha régua, certo? E vou cortar aqui. Ajustando a minha medida sempre para que não fique algo muito desproporcional. Ó, a minha sugestão é que você ande com o cortador circular junto com a sua mão, certo? Antes de ir pra máquina, vamos fazer o quê? Vamos pegar ali aquelas pontinhas que descartamos. Ó, eu vou precisar de uma argolinha bem pequena, gente. Bem pequena mesmo. Então, aqui eu vou... Então, aqui eu vou dar a sugestão pra você de oito centímetros de altura com cinco centímetros de largura, certo? Aqui eu já posso passar o meu trenzinho aqui. Deixa eu ver. Olha só. Em cada ponta, certo? Eu vou precisar fazer esse arredondado. É bem fácil. Tô aqui com o tecidozinho menor pra mostrar a você como fazer, ok? Eu vou abrir aqui, colocar bem próximo, borda com borda. E vou arredondar aqui assim, ó. E eu tenho todo o cuidado de saber se essa ponta onde eu comecei, do outro lado, ela também está na mesma altura, ok? É importante lembrar você que antes de confeccionar qualquer produto com qualquer tipo de tecido, é preciso lavar. E a lavagem é bem simples, gente. É sem complicação. Molhou um pouco de sabão, coloca pra secar. Ainda que você compre o tecido em grande quantidade. Você chega com o tecido da loja, ele dobradinho. Molha, ele dobradinho. Coloca um pouco de sabão. Dá uma amassadinha, sabe? Dá uma... não vai forçar tanto. Dá uma molhada, coloca um pouco de sabão em pó. O sabão que você usa diariamente em casa, na sua lavagem diária de roupa ou semanal. Então você usa esse tipo de sabão, certo? Não precisa um sabão especial. Olha só, tenho aqui já todo cortadinho, todo bonitinho. Eu vou ver aqui onde é o meu meio, né? Disso aqui, certo? Faço... não vou fazer um pique. Vou fazer um riscadinho aqui com o meu lápis de tecido. E aqui eu vou deixar... Esse aqui é o meio, eu vou deixar uma abertura de 10 centímetros. De 8 a 10 centímetros, certo? A nossa máquina é a doméstica, não é a overlock, que é maravilhosa para costurar. A overlock é maravilhosa para costurar malha. E a nossa máquina doméstica vai ter que... Ela requer algum segredinho para costurar bem a malha. E eu vou dividir esse segredinho aqui com você. Depois de você... Ops! Liguei a máquina. Depois de você posicionar bem a linha da máquina... Você vai começar a sua costura, ó. Você baixa a agulha, certo? Aí você estica o tecido aqui com as suas duas mãos para começar essa costura. Esticou... Vai fazer o retrocesso. Um retrocesso bem retrocessado. O que seria um retrocesso bem retrocessado? Faça uma, duas, três vezes, tá? O que você achar que é necessário. Então, você vai passar essa costura em volta de toda essa tira, né? Olha só. Cheguei lá no finalzinho com a costura esticando a minha malha. Faço o retrocesso bem retrocessado. Vou virar esse produto, certo? Sem tirar a minha agulha. E vou passar novamente a costura. Cheguei no finalzinho. Faço o meu retrocesso. Bem retrocessado que serão várias vezes, certo? A importância de eu esticar a minha malha é porque agora, ó... Eu posso esticar com força e a minha linha não vai quebrar, certo? Porque ela já foi costurada esticada. Então, esse é o nosso segredinho. Olha, não esqueça que a nossa ponta, ela é arredondada, certo? Então, vamos desvirar. Isso aqui dá melhor. Vamos fazer piques, né, gente? Antes de desvirar, é importante fazer um piquezinho aqui. Em cada arredondado. Olha só. Então, são esses dois arredondados aqui que eu quero, tá? Agora, vamos passar a costura de acabamento. A costura do acabamento, ela não será em todo o turbante, não. Ela não será. Ela só vai fechar aqui essa abertura que fizemos, certo? Para desvirar. Então, é uma costura bem simples. Então, ó... Passei no ferro, certo? Aqui tá bem arrumadinho. E aqui eu vou fechar a aberturazinha com um pontilhadozinho bem simples. Começou, faço o retrocesso e vou até o finalzinho da minha abertura. Ó, já deixo aqui separadinho, certo? E eu venho aqui com aquela tirinha que eu cortei e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar uma vez. Posso até usar também a ajuda do ferro, ó. Eu dobro aqui só as bordinhas. Um pouquinho, tá vendo? Dá pra ver. E dobro aqui dentro também. Que isso aqui é um acabamento, né, gente? É muito importante. Depois de dobrado, ficou dois centímetros de largura. Largura com oito centímetros de altura. A altura não mexemos em nada, tá? Ó, então vamos fazer isso aqui. A gente dobra uma vezinha aqui, certo? Aí vem do outro lado. E vai dobrar uma vezinha aqui também. E aqui, vamos cruzar isso aqui. Dessa maneira aqui. Deixa eu ver, ó. Eu tenho que ir arrumando aqui, pra que não fique tão enrolado. Pronto. Assim eu creio que tá bom. Isso aqui que eu quero. Deu pra entender? Aí eu venho aqui, ó, com a minha alcinha. Com o acabamento feito, né, das costuras nas laterais. E vou puxar bastante aqui, ó. Pra que elas fiquem assim. Só que aqui, eu não vou passar a costura nesse momento. Eu vou virar. Ó, deixa eu virar aqui um lado. Aí viro o outro lado. É nesse momento aqui, que eu vou passar a costura. Certo? Tenho que posicionar bem aqui. Porque depois que eu desvirar, essa costura vai ficar atrás. E não vai ficar na frente, certo? Então, deixa eu colocar um alfinete. Para passar a minha costura. Tenho que prestar atenção, gente. Ó, se tá lateral com lateral. Certo? Aí eu venho aqui. Alfinetezinho. E vou lá na minha máquina. Passar a minha costura aqui. Olha só. Passei a minha costurinha. O alfinete continua aqui. Tiro o meu alfinete. Corto o excesso desse tecido, certo? Aí você vem aqui e desvira isso aqui. Pegação de linha. E vai ficar esse acabamento aqui. É esse acabamento que queremos para a nossa... O nosso turbante infantil. E com certeza fica um produto com um bom acabamento. E muito confortável para a nossa pequenininha, né, gente? Temos que oferecer conforto. Principalmente para os bebês e as crianças. E aí, vocês gostaram? Muito bacana, gente. Muito fofurego. Eu tenho certeza que é a sua cliente. Eu tenho certeza que... Se você é mamãe agora com... Então, você vai querer confeccionar essa fofurece para a sua princesinha, ok? Então, se você gostou, não esquece de me dar um joinha. Se você gostou muito, não esqueça de deixar um comentário aqui para mim. E não esqueça de compartilhar. Porque eu preciso da sua ajuda na divulgação do canalzinho, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus!